E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse vídeo é a parte 1 de um final de semana que já começou muito agitado, já teve muita coisa, muita cortação de grama já, a sujeira, e muita obra. Como vocês podem ver. Tá cavando um buraco? Vai sair lá na China. Então, já curte aí esse vídeo, já deixa em comentário... Opa, se eu não caí no meio do vídeo, né? Deixa o comentário, deixa o like, ativa o sininho se você já não tiver ativado, e vamos pro vídeo. Então, como eu falei ali na vinheta, nós chamamos a máquina pra muitas coisas diferentes, e muitos pra gente... Vinha muitos projetos diferentes aqui na chácara. Mas eu só cortei grama, opa, desculpa. E então, conta aí o que vocês fizeram. Conta aí o que vocês fizeram. O Eduardo, é tua deixa. É. Conta o que vocês fizeram. Eu e o Felipe, ele ficamos olhando a máquina trabalhar. Aí, ficamos olhando a máquina trabalhar. Aí, a gente correu atrás da máquina, de um lado pro outro. Aí, a gente olhou a máquina trabalhar. Aí, eu, junto com a Lenara lá em cima, a gente viu a máquina estourar a mangueira. Bom, eu vou me adiar desse vídeo que, pelo jeito, só e o Lenara trabalhamos hoje. Bah, que mentirão. E aí, eu e o Felipe jogamos meia dúzia de pedra lá pra baixo lá, que depois vocês vão ver. E depois a gente olhou a máquina trabalhar. E aí, o Felipe veio aqui e recebeu o caminhão de Brita pra colocar na estrada. E aí, ele correu pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, que nem um louco. Sem motivo aparente. E depois a gente olhou a máquina trabalhar mais um pouco aqui. E é isso que vocês vão ver agora. A máquina trabalhar. Não, é mentira. Vocês assistam o vídeo aí que vai ter um monte de coisa. Pessoal, então. Então, hoje chamamos a máquina pra fazer vários trabalhos aqui na chácara. E um deles é relimpar aqui as nozes. Que a gente vai dar continuidade no projeto. Cresceu muito mato. Ainda ficou coisas que foram tiradas no passado, como vocês estão vendo ali os galhos. Ó, Eduardo já tá fazendo montinhos de pedra lá. Só que, pessoal, a máquina tá apanhando porque é muita pedra no chão. Onde ele remexe, é virado em pedra. Olha só. Então, isso aqui vai acabar sendo um trabalho meio manual. Porque ele mexe e sai mais pedra. Nós vamos ter que fazer montinhos, que nem o Eduardo tá fazendo lá. Com todas as pedras que estão no topo. E depois ir plantando. Como as mudas têm uma distância grande, que é 10 metros de cada uma. Então, também não vai dar muito serviço na questão das covas. A gente pode ir indo ajeitando aos poucos. Mas, ó, muita pedra. Ali onde ele tá, ele tá quase atolado em pedra. Ó o barulho ali da máquina puxando pedra. A gente gosta de pedra pra fazer taipa. Mas não tão grandes e tantas assim. Vamos ver o que que sai aqui. Já mostro pra vocês o resultado. Ele tá quase no fim. Falta só mais esse cantinho aqui de cima. Tá determinado a fazer um monte de pedra. Mas acho que essa aí é meio grande. Camatona, olha só. Uma rolou lá na estrada, ó. Tá lá atrás. Quase foi na casa do vizinho. Ó, pessoal. Esse lado aqui, ele tá bem limpo até. Ele vai tentar dar uma descida agora. Ó. Vamos ver se ele vai conseguir descer e dar uma... Uma reteada aqui nessa parte. Nós já tiramos todas as pedras daqui. E colocamos aqui atrás, ó. Agora que eu vou girar aqui. Botamos aqui, ó. A maioria das pedras. É, mas pra subir de ré não sobe, gente. Não é fácil. É muito íngreme aqui. Então, pessoal, aqui não vai ter mais serviço pra máquina. Porque ela não sobe de volta aqui. É muita pedra. Então, agora nós vamos lá fazer um ajuste na nossa estrada aí. Qual o teu parecer? Meu parecer é que tá... Alto pra carpir. Baixo pra queimar. Então, não fazemos nada. Deixa assim. Vamos lá ver agora a nossa estrada, né? Que o próximo projeto é o portãozinho, né? Portãozinho. Portãozão e portãozão. Que vocês vão ver aí. Então, hoje já começa aí uma parte desse projeto aí. Vamos lá. A Catherine já tá moendo lá na roçadeira. Nós que descemos aqui pra acompanhar as máquinas. Hoje, as meninas que estão trabalhando cortando grama. Olha só. Tá lá cortando já. Morro não vê corte faz uns três, quatro meses. Aqui, então, pessoal, ó. A estrada tá muito torta. Muita chuva levou, lavou a estrada, ó. Nunca foi ajeitada. O carro patina. Então, ele vai vir aqui e tentar deixar a estrada mais retinha. E depois vai vir um caminhão de brita. Tá? E aí, então, ó. E aí, 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 ó. Olha que luxo que ficou essa estrada. Retinha, ó. Que beleza. Olha, ele vem dando mais uma reteadinha ali, ó. Só uns acabamentos. Vai subir aqui agora. Finalizada a estrada aí, pessoal. Daqui a pouco vem a brita. Agora, ele vai começar a fazer umas obras que a gente precisa pro nosso portão. A gente nunca explicou como ele vai ser. A gente explica aí ao longo do vídeo. Mas ele vai começar fazendo uns buracos pras sapatas dos pilares. Uma sapata vai ser na frente daquele coqueirinho. E outra na frente desse... Dessa árvore reta que eu não sei o nome. Você foi a grama, gente. Nossa, ele vai fazer em um minuto. Trinta segundos. Pronto, tá feita a sapata. Tá feita a sapata. Nós não vamos mais fazer um portão. Agora nós vamos fazer um arranha-céu aqui. Com o buracão que ficou. A terra é muito fofa aqui. Quase não tem pedra. Não tem mesmo pedra, na verdade. Olha só. Que buracão. Aí agora ele vai fazer ali. Feito aqui o outro. Agora ele vai fazer a linha onde vai correr o portão pra lá. Já descobriram que o portão é de correr. Que é onde vai ser feito uma estruturazinha ali pra ele correr. Quatro metros pra lá. Aí ele já vai adiantar o serviço aí do pessoal que vai fazer a parte da obra. Ai, a minha grama. Ó, o que que é a técnica pra não quebrar os nossos tubos ali, né? Meu Deus, o livre. Quem sabe, sabe, né? Olha só. Depois ele vai me cobrar direitos autorais, eu acho. Finalizado lá, depois eu mostro pra vocês os detalhes, pessoal. Porque agora a gente tem que acompanhar a máquina. Fiquei sem ar porque eu vim aqui correndo. Hoje é mais um teste de fogo pra nossa estrada. A primeira vez que vai subir uma máquina. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Tamo nervoso. Vamos aproveitar a máquina pra fazer um outro negócio. Que é retirar essa sobra da estrada aí. Que é as canaletas. E a gente não consegue tirar dali porque a gente é muito fraco. Né, Eduardo? A gente é muito fraco. Aí nós tínhamos que chamar uma maquinona aí. Mentira, nós vamos aproveitar que ele tá aí. Mas nós somos fracos também. Meu Deus, ele vai me atropelar. Vamos ver se vai. Ih, você foi. Quebrou dois, três. Mais um resgate bem sucedido. Chegando o último. E agora chegou a hora de descobrir como é que é o solo do Morro dos Bugios. Ali saiu a graminha inteira. E agora dele buraco. Só terra. Aconteceu um equívoco. O que aconteceu? Fiação da bomba. Banqueira da bomba. Na lógica, eu falei pra achar... A gente achava que ia passar pela frente da casa pra descer. Pois é, ela faz uma curva aqui, né? É, ela passa por trás da casa. Lá o banheiro. Na primeira conchada que o cara deu. Já arrancou. Mas aqui então, o Eduardo tava me falando que já bateu na pedra. Tem um metro e meio de fundura. E aquele ali na frente da casa, só terra e dois metros que foi cavado. E a gente deu sorte. Tu foi bem na emenda da mangueira, ó. É só soltar as abraçadeiras e prender ele no... Dos miles e do menor. Só não podem encostar aqui, né? Não dá. E agora, pessoal, eu tive que descer correndo porque chegou a entrega de Brita. Que tá uma loucura, né? Que só tem um celular pra gravar. Então tem que correr. E aí, então, tá. Chegou a Brita pra gente colocar na estrada que deu o tempo certo pro cara da máquina ajeitar. Só que ele não vai conseguir largar bem espalhadinho porque ele disse que não tem as correntes na caçamba. Então ela meio que vai descer no soco. Espero que não vá tudo pras valetas. Vamos ver agora. Vai começar a descer. Então, pessoal, passados os trabalhos da máquina. A gente já dispensou ele ali, já acertamos tudo. Então agora a gente vai dar uma passada em cada projeto aí pra dar só uma pincelada. Então eu tô aqui na área das nozes. Que pra quem não viu os vídeos do ano passado, a gente já tinha limpado uma vez pra fazer o plantio. Mas estava muito tarde do ano e o ideal seria julho, agosto. Então agora a gente fez uma nova limpeza. Que não parece bem uma limpeza porque ficou uma bagunça. Mas isso é porque o chão tem muita pedra. Então a gente vai queimar tudo isso aqui de coisa seca que ficou. Vamos tentar separar as pedras e vamos selecionar o local que vai ser... Ó, o Eduardo já tá trabalhando ali. E vamos selecionar os lugares que vão ser plantadas as mudas. Elas vão ficar a uns 10 metros de distância. Então, por mais que seja um espaço grande, não vai ser tantos. A gente ainda vai calcular bem certo. E provavelmente a gente vai plantar elas antes de conseguir limpar. Porque vai dar bastante serviço aqui à limpeza. Então a gente vai selecionar primeiro o lugar onde a gente vai colocar cada uma. Vai ter vídeo específico de quando a gente for buscar. Vai ter vídeo botando, vai ter vídeo explicando. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí nos comentários que a gente responde o que a gente souber. E é isso aí. Vamos para o próximo. Olha, olha o tipo... Não, acho que essa parte nós podemos deixar. Ah, Felipe. Eu achei excelente essa parte. Tá. Então, assim pessoal. Esse aqui é um dos nossos projetos. Vai ser o portão de correr. Vai ser bem grande. Vai ter 4 metros de comprimento, o portão e 2 de altura. Então aqui vai ser uma sapata. Lá no outro lado da rua vai ser outra sapata. A gente vai fazer ele com os dois pilares de pedra. Vai ficar bem imponente, bem grande. E a gente aproveitou a máquina aqui hoje para fazer já a marcação do trilho. Onde vai ficar a viga com os trilhos do portão em cima. E essa sapata ficou meio grande, né? Ficou meio grande. Eu acho que a gente se expressou mal na hora de falar para ele que a gente pediu uma sapata de 1 por 1. Aí uma sapata de 1 por 1. Na prática é 1, 1 e 1, né? Só que era 1 por 1. A gente não falou qual que era a profundidade. Aí ele fez o certo, né? Mas aí a gente já vai ter que fechar agora, né? Isto aí. Pelo menos aquela ficou certa. Mas vai dar bom. Vai dar muito vídeo, né? Desse portão aí. Vai. Vai dar um vídeo só fechando o buraco. Olha quanta terra. Como é que pode sair tanta terra de um buraco? E aqui, só para mostrar para vocês. Ficou assim, então? Já adiantou o serviço aí para os caras que vão fazer. Aqui é a outra sapata, que nem o Eduardo falou. E para lá vai correr o trilho. Uma viga que o trilho vai correr em cima. Claro, ficou um buracão. Porque a pá da máquina é grande, né? Não tem como fazer pequeno. Mas depois a grama volta. A grama se ajeita. A grama é o que não falta. Ela cresce rapidinho. E falando em grama, temos que falar de grama agora. Falando em grama, né? E como eu falei para vocês lá na abertura. Eu só cortei grama nessa manhã. Cortei da placa aqui para cima. E cortei lá no morro da... Que a gente chama de morro da placa da previsão. Que agora está sem a placa da previsão. Mas lá em cima cortei também. E lá é terrível para cortar. Que lugar ruim. Não rende. Está cheio de pedra, cheio de galho. Corta um segundo. Aí já tem que mudar de lugar porque está cheio de pedra. E aí você não acha um ângulo certo da roça dele que encaixa para cortar. É bem ruim aqui. Mas achei... É mais morro ou é maior? Mas é mais satisfatório. Você vai cortando e vai vendo. Parece que é bem retinho, né? Que é bom de cortar. Eu gosto de cortar de cima. E aí de tarde pretendo vir terminar aqui. Falta um bom bocado, né? Olha só. Está lá embaixo. Mas... Pera. Voltamos. Falta tudo isso. E eu estou contando com alguma ajuda aí. Vamos ver se... Posso... Posso... Posso dar uma ajudadinha. Claro. Serviu a... A indireta e indireta que eu dei. O chapéu serviu, ó. Olha o chapéu aqui, ó. Beleza. Vamos subir que tem mais projeto lá. E aqui em cima do ladinho da casa, como vocês viram aí no vídeo antes, foram feitos dois buracos. Esses buracos é o que a gente chama de sondagem. Para poder fazer essa pata da construção da sede aqui do Morro dos Bujus. Então a gente precisa saber quanto tem de profundidade até atingir rocha. E essa informação depois a gente manda para as engenheiras que elas fazem todos os cálculos lá dela aí. E nas arepas. Não teve muito vídeo porque eu desci correndo porque o cara do Abrita se perdeu. Mas tem um vídeo ótimo do meu celular. Tinha qualidade sensacional. O áudio deve estar perfeito também. Que foi quando deu o acidente, né? Que acidente. Ah, da Mangueira? Isso. Infelizmente. E a sujeira, Leonardo? A sujeira... Meu pai. Tá assim, ó. De chorar. Só dá uma... Não chora porque as lágrimas vão fazer barro. Semana que vem tem o aniversário do Eduardo. E infelizmente vai ficar com a grama toda espotegada desse jeito. Depois nós vamos tentar dar uma ajeitada para melhorar um pouquinho. Vamos mostrar lá atrás. Dá dó. Então no buraco ali na frente da casa que vocês viram, eles desceram dois metros e ainda não acharam pedra. Mas não tem problema, porque as engenheiras passaram por nós. E aqui atrás, um metro e meio e já bateu na pedra. Então tem bastante diferença ali. E olha a sujeira de novo. O buraco é do tamanho da pá, que é minúscula. Sim, só que tá tudo espalhado, né? Exatamente. Tem que depois rastelar com o aspirador de pó. E mostra ali o... Nós temos trabalho. O cana e os fios da bomba que depois a gente vai ter que ajeitar. Pelo menos agora a gente descobriu onde passa. É. A Lenara não gosta de gravar contra o sol e eu faço. Ela sofreu às vezes. É. Então pessoal, vocês viram aí muitas obras num vídeo só. Três projetos aí gigantescos aqui do nosso... Da nossa chácara, né? Eu ia dizer do canal, mas é das duas coisas, né? Que são as nozes, o portão e a nossa sonhada sede. Gente, então vai ter vídeo de todos esses projetos. A gente não promete data porque tudo depende de mil coisas. Mas nós vamos encerrar esse vídeo por aqui porque ainda tem muita coisa pra acontecer no fim. Então nós vamos dividir esse vídeo em dois ou em três. Não tenho certeza ainda, tá? Mas esse vídeo já vai continuar... O próximo já vai continuar exatamente de onde esse parou. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí energias positivas pra gente conquistar todos esses projetos. Inclusive tem o parquinho que tá aqui na minha frente que é outro que a gente tem que continuar ainda hoje. Vamos ver se no próximo vídeo a gente vai fazer um pouco ali. Ou vai lá na estrada. Tem que limpar aqui a terra aqui atrás. Tem muita coisa pra fazer. Então fiquem por aí que vai ter muito vídeo.